Não adianta tratar de um problema, é como um encanamento furado. Tratar de um furo quando tem outros três. Tem que tratar tudo ao mesmo tempo. Nós entendemos que crime organizado alimenta a violência. Boa parte dos homicídios no país está vinculada à disputa de droga ou ao de usuários de drogas que não conseguem pagar suas dívidas junto a traficantes, que a cobram normalmente com sangue. Por outro lado, o crime organizado também se serve de vantagem indevida, muitas vezes, paga agentes públicos para buscar impunidade. E a corrupção acaba, vamos dizer, eliminando, desviando recursos públicos que poderiam ser, de uma maneira mais eficaz, utilizadas tanto no combate ao crime violento, como na adoção de políticas públicas que previnam a prática e incidência de crimes violentos. Então, as três coisas estão juntas e devem ser tratadas com medidas pontuais, mas juntas, em conjunto, para indicar, olha, tudo isso está relacionado. Então, o que faz esse projeto? Ele endurece com os piores criminosos. Se nós conseguirmos tratar esses três crimes de uma maneira mais eficiente, nós vamos ter uma melhoria, em geral, da segurança pública e da qualidade de vida das pessoas.